E hoje a gente está aqui com o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, para falar um pouco sobre os 10 anos das manifestações de junho de 2013. Para quem não lembra, o hoje deputado Kim Kataguiri surgiu como uma das lideranças do Movimento Brasil Livre em manifestações tanto em São Paulo quanto em Brasília, como em diversas outras cidades do país, naqueles momentos históricos do país que duraram entre 2013 até a queda da presidente Dilma Rousseff em 2016. Olá, deputado. Bem-vindo ao Cruzoé Entrevista. Obrigado. Prazer estar aqui. Deputado, eu queria começar com uma pergunta. Existe um livro chamado 1968, o ano que não terminou, do Zunia Ventura, onde ele fala bastante sobre os impactos culturais que houve daquelas manifestações de 50 e 5 anos atrás. A primeira pergunta que eu tenho pra você é, na sua visão, 2013 acabou ou ele é um ano que ainda não terminou? Eu acho que é um ano que terminou, mas que deixou o seu impacto, né? Primeiro, ficou muito claro, pelo menos pra minha geração, de que a partir daquele momento as ruas não eram mais monopólio de nenhum movimento político, de nenhum partido, de nenhum sindicato, mas que pessoas comuns poderiam sair às ruas pra demonstração e satisfação e pra fazer também reivindicações políticas, né? Ou seja, pessoas comuns poderiam fazer a diferença na política, inclusive, concretamente, se organizando pelas redes sociais, mas indo presencialmente em manifestações, e tudo isso levou a diversos desenrolares aí, que passaram por várias curvas até a gente chegar, né, neste ano de 2023, mas que, de maneira geral, né, teve como semente ali a demonstração em 2013 de que qualquer um poderia ir às ruas, reivindicar suas pautas e fazer a diferença na política. Excelente. Deputado, eu queria entender uma questão. Quando nascem as manifestações de 2013, o MBL ainda não existia, correto? Isso, não existia. Ele passou a existir no dia 1º de novembro de 2014. Certo. As manifestações de 2013 que levaram à criação, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a gestação desse movimento, do qual você foi um dos líderes, uma das principais vozes dele. Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi essa gestação, e principalmente, ela parece ser diretamente ligada, né, a junho de 2013. A ideia do Movimento Brasil Livre era, e ainda é, né, difundir valores liberais, ter uma agenda política positiva. Agora, a época de 2014, né, nós fomos pegos de surpresa por um ato de vandalismo contra o Grupo Abril, devido à capa da revista Veja, que mostrava a delação do Youssef, dizendo que tanto Lula como Dilma sabiam do escândalo do Petrolão e do Mensalão. Foi a partir daí que, para além de um movimento político que buscava difundir os seus ideais, a gente também se transformou num movimento de rua, chamando manifestação para o dia 1º de novembro de 2014, em defesa da liberdade de imprensa, em defesa da Operação Lava Jato, que estava começando a surgir. Então, há essa relação de pessoas comuns indo às ruas, como em 2013, de não ser nenhum sindicato, de não ser nenhum partido político, de não ser nenhum movimento muito organizado, mas uma diferença fundamental de ter valores, de ter princípios, de ter lideranças, de ter pautas claras, que eu acho que o que faltou para 2013 deu o impacto que gostaria, que as pessoas que foram gostariam que tivesse, né? Eu queria que você explicasse um pouco, então, aprofundasse no que você acha que faltou para 2013. Você falou que não houve esse impacto, mas eu queria que você aprofundasse, se possível. Faltou uma pauta clara, né? Tinha muita gente reclamando em relação aos gastos da Copa, em detrimento de saúde, de educação, de segurança pública, gente se manifestando contra a corrupção, mas não havia lideranças claras, não havia uma pauta clara, porque para a classe política responder a uma manifestação de rua, é preciso que haja uma saída política, aprovação de um projeto de lei, a derrubada de um presidente da república, enfim, algo que o Congresso Nacional possa resolver, possa dar como resposta, né? E uma das únicas respostas que o Congresso Nacional deu em relação às manifestações foi negar a PEC 37, que limitava poderes de investigação do Ministério Público, aprovar a lei de organizações criminosas e que incluiu também a lei de delação premiada, né? Acho que essas foram as respostas do Congresso Nacional, mas as reivindicações eram muito maiores, né? Eram muito em relação também à prestação de serviços públicos, como eu já coloquei, saúde, segurança, educação, e nisso não havia um projeto claro, nisso não havia uma pauta clara do que aquelas pessoas queriam do Congresso Nacional em relação a cada um desses serviços, o que acabou fazendo com que essas demandas não fossem atendidas, né? Entendi. Quando ocorrem as manifestações de junho de 2013, você, pessoa aqui em Cataguiri, você foi às manifestações, como é que foi a sua relação com elas? Porque você ganha a projeção depois delas, né? E eu queria entender naquele momento específico, junho de 2013, se você chegou aí às ruas, como que foi a sua relação com elas? Não, na realidade, naquele período, eu estava começando a me interessar por política, eu estava no último ano no ensino médio, no ensino técnico, né? Cursando processamento de dados em Limeira, né? No Colégio Técnico da Unicamp, e não fui às ruas, né? Aliás, salvo engano, Limeira também não teve grandes movimentações, né? As grandes movimentações foram nos maiores centros urbanos, mas eu começava a me interessar sobre política e 2013 também ajudava a despertar esse interesse, e eu começava a gravar vídeos para a internet sobre política, sobre liberalismo, a organizar páginas no Facebook também, à época a gente fazia piada de que os liberais cabiam numa Kombi, né? Depois isso se expandiu muito a partir das manifestações pelo impeachment, em que as pessoas buscavam, né? Alternativas que não a esquerda representada à época pela presidente Dilma Rousseff, então a gente também buscava se apresentar como uma das alternativas de ideário, de princípios e de valores como o Movimento Brasil Livre. Mas naquela época não participei das manifestações, estava começando a me interessar e começando a conhecer pela internet outras pessoas que pensavam como eu. Entendi. Quando a gente olha em retrospecto para tudo o que aconteceu depois de 2013, nesses 10 anos, aí a gente vê que havia um partido no poder, esse partido foi retirado por pressão popular, grande parte, mas ele voltou agora, esse ano. Os ícones da luta contra o PT, que foram a Lava Jato, que foram alguns nomes da direita, eles passaram por uma fase de auge, depois eles, alguns deles chegaram a sucumbir e eu queria que você fizesse uma análise, assim, 10 anos depois, por que que algumas conjunturas voltaram ao seu estado quase natural? Olha, eu diria que muito do que aconteceu no Brasil pode se traçar um paralelo com a Operação Mãos Limpas na Itália, né? Você teve grandes operações contra a corrupção, você teve grandes agentes políticos sendo presos, você teve delação, inclusive, contra ministros de cortes superiores, só que uma diferença que até o ministro Barroso citou à época, é que nas mãos limpas, a classe política buscou apenas se safar e abafar, né? A operação. Agora, no Brasil, buscou-se vingança, né? Com mudança de jurisprudência, com mudança de legislação, com perseguição àqueles que agiram em favor da Operação Lava Jato, seja nas ruas, seja nas instituições, no Ministério Público, no Judiciário, então eu acredito que a gente possa traçar esse paralelo de que aqui no Brasil, né? Os agentes investigados, denunciados e condenados por corrupção, muitos deles, até réus confessos, acabaram buscando vingança nessa volta do poder e acho que isso fica muito claro pelas recentes afirmações do Presidente da República, pelas recentes ações do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal, então a corrupção no Brasil não só buscou ser abafada, né? Os corruptos não só buscaram a impunidade, mas também a vingança contra os agentes que foram protagonistas deste momento, né? Entendi. Deputado, você faz parte da MBL ainda que é um desses grupos originários do momento pós-2013, né? Mas parte do grupo se desintegrou com o tempo, alguns nomes como, por exemplo, Fernando Holliday acabaram saindo do grupo, outros, por exemplo, acabaram meio que caindo em desgraça, como foi o caso do Héctor Duval aqui em São Paulo. E eu queria que você fizesse uma análise do grupo, assim, o grupo começa com uma proposta de liberalismo, começa com uma proposta de defesa dos ideais liberais e acaba quase dez anos depois, quando a gente olha hoje, com deputados eleitos, com uma sólida base, mas ao mesmo tempo dentro da própria política. Eu queria entender um pouco, e assim, com nomes que já tiveram a sua própria cota de polêmicas políticas tal como a grande parte da classe que vocês criticavam anteriormente. Eu queria que você fizesse uma análise de como o MBL chega hoje nesse momento. Acho que o primeiro é importante esclarecer que o MBL nunca foi antipolítica, pelo contrário, o MBL sempre foi um projeto político, diferente de outros movimentos, como Vem Pra Rua, que nunca se propuseram a ter uma agenda política, a ter propostas, a disputar eleições, pelo contrário, o MBL sempre foi um movimento político e assumiu os desgastes em razão disso, elegeu suas lideranças e você coloca, bom, tem algumas lideranças do MBL que se envolveram em polêmicas como aquela classe política que o MBL criticava. Nenhum membro do MBL jamais se envolveu em nenhum escândalo de corrupção, em nenhum tipo de política fisiológica, pelo contrário, nenhuma polêmica envolvendo o movimento Brasil Livre acabou com qualquer tipo de aceitação de denúncia ou de condenação por qualquer tipo de corrupção que seja, então acho que nesse sentido nós mantivemos nossa absoluta coerência em relação ao governo Bolsonaro, fiz oposição, o MBL fez oposição veemente, inclusive chamando manifestações contra o governo, que também demonstra que a gente não tem compromisso com o erro, que a gente não tem compromisso com uma direita hegemônica ou autoritária, ao mesmo tempo que nós fizemos durante o impeachment e agora volto a fazer dessa vez institucionalmente também nas ruas oposição ao PT, então eu acho que hoje sinceramente em comparação com toda a história do movimento Brasil Livre, especialmente com o ano passado, nós estamos no nosso melhor momento, nós estamos com mais de 5 mil assinantes no que a gente chama de clube MBL, que é um clube de documentário, mini documentários, de revistas e de informações sobre bastidores de Brasília, nós temos lives o dia inteiro também com grande audiência, muito provavelmente em breve nós teremos também programas de rádio, então, para além disso, temos o nosso projeto principal de formação de partido político começando neste ano de 2023, para nós disputarmos as eleições, inclusive eleição presidencial em 2026, eleger uma bancada de senadores, de deputados federais, de deputados estaduais, ter candidatos a governos estaduais, então, nesse momento, eu vejo o MBL muito institucionalizado, muito fortalecido, sem perder suas raízes das ruas e sem perder os princípios e valores que nos levaram a fundar o Movimento Brasil Livre. O MBL pretende lançar todos eles por uma legenda própria? Por legenda própria em 2026. Certo. Eu queria falar um pouco sobre as outras figuras de direita que foram ficando pelo caminho. Dá a sensação, dez anos depois, que a gente já está numa segunda geração de nomes pós-2013. Houve ali em 2016 a eleição, por exemplo, do João Dória, que é uma figura que já saiu da política. Em 2018, no ápice disso, a gente tem nomes como uma Joyce Hassel, uma Alexandre Frota, que não fazem parte, obviamente, da MBL, mas entraram junto com uma corrente ideológica de mudança do Congresso Nacional e são nomes que hoje estão fora da política e principalmente do Jair Bolsonaro, que era um grande nome de luta contra a classe política, um suposto outsider que não consegue se reeleger, sai da vida política e hoje tem dificuldades em reorganizar a sua vida política. Eu queria entender como você enxerga a posição da direita como um todo, se falta união para lutar contra uma esquerda que em tese seria mais unida, que conseguiu voltar ao poder e se há uma chance de que isso ocorra nas próximas eleições. Olha, eu acho que primeiro o Bolsonaro significou para a direita o que a Dilma significou para a esquerda, ou seja, partes do que há de pior na esquerda ficaram demonstrados no governo Dilma com a pior crise da história do país, com o maior escândalo de corrupção da história do país e com vários defeitos que levaram muita gente a refletir e a se tornar de direita, liberal, conservador. Do outro lado, Jair Bolsonaro, que é um sujeito que pegou os créditos das manifestações pelo impeachment sem nunca ter organizado nenhuma delas e também sem nunca ter participado da articulação política em Brasília pelo impeachment, o que a OMBL participou de ambos, tanto a organização de rua quanto a articulação política, acabou levando os espólios dessa manifestação e também levando boa parte da direita à desgraça, fazendo com que as pessoas vinculassem o que é de direita com o que é Bolsonaro. Ele sempre com seu plano hegemônico, mais preocupado em destruir lideranças da direita, para ele ser a única liderança, exemplo de manifestações que convocamos recentemente e que ele é absolutamente contrário simplesmente porque ele não é o protagonista, colocando em risco os seus próprios direitos políticos, colocando em risco mandatos de deputados bolsonaristas que podem ser caçados ilegalmente, mas para isso parece que isso não o interessa se ele não for o protagonista do movimento político, se ele não for o protagonista do movimento institucional, então não interessa para ele estar junto de qualquer tipo de direita. E na minha avaliação também, como eu já disse em entrevista, o papel de Jair Bolsonaro é sumir. O quanto antes ele sair dos holofotes, o quanto antes ele definitivamente sair da política, parar de receber a sua mesada do Valdemar da Costa Neto, do PL, de dinheiro público, melhor para a direita brasileira se reconstruir de tudo aquilo de mal que Jair Bolsonaro causou ao país e que causou consequentemente também a imagem da direita que ficou muito vinculada ao ex-presidente e que hoje precisa se reconstruir graças a essa derrota que foi sofrida nas urnas tanto na presidência da república como também em eleição de várias lideranças de esquerda para o Congresso Nacional e para os congressos e para as assembleias legislativas dos estados. Deputado, já encaminhando para o final, eu queria entender um pouco sobre como você enxerga a sua própria atuação hoje na Câmara dos Deputados fazendo parte de um partido que é o chamado do Centrão ali que é a União Brasil e principalmente com um partido que em tese integra a base do governo do Lula. Você falou que faz oposição dentro do partido mas eu queria que você explicasse um pouco fosse mais a fundo para poder explicar até para o nosso telespectador ou para o nosso espectador como é que você faz para se blindar ou para conseguir manter uma certa independência entre o partido e a sua visão de mandato. Olha, nós temos membros do MBL em vários partidos no PSDB no PSD no MDB eu no União Brasil e desde o início desde da minha filiação ao Democratas que é o meu partido original a minha negociação e a negociação de outros membros do MBL foi muito clara nós somos independentes dentro do partido se vocês querem que nós sejamos candidatos no partido de vocês vocês têm de nos dar completa liberdade para discursar e para votar como a gente bem entender. Isso aconteceu durante o governo Bolsonaro em que eu não só fui completamente independente mesmo todos os outros membros do meu partido sendo base do governo como também tive a oportunidade de presidir a comissão de educação e de fazer frente a todos os escândalos de corrupção do Ministério da Educação do governo de Jair Bolsonaro. Dessa vez nós temos pelo menos mais 19 deputados que fazem oposição dentro do partido ao governo petista outra parte de deputados que se declara independente e o União Brasil apesar até da insistência de alguns setores da imprensa nunca se disse como um partido da base do governo pelo contrário sempre se colocou como um partido independente tem deputados que querem fazer parte da base do governo outros dizem que a União estaria na base do governo por ter indicações no Palácio do Palácio na Esplanada dos Ministérios mas o fato é que na minha percepção essas indicações são muito mais ou pessoais do presidente Lula ou por parte do União Brasil no Senado esse sim mais governista e menos oposicionista mas independentemente dessas questões partidárias onde quer que eu esteja o meu partido é o Movimento Brasil Livre e será as posições do Movimento Brasil Livre que eu vou defender onde quer que eu esteja na posição que eu esteja Excelente e por última pergunta deputado eu acompanhei as manifestações de 2013 também e toda vez que eu penso sobre ele eu lembro que em maio de 2013 tudo parecia normal nesse país tudo parecia impossível de ser mudado e não menos de repente todas as ruas estavam tomadas de gigantescas manifestações e quando a gente vê o país tinha mudado na sua visão esse tipo de barril de pólvora pode acontecer de novo no futuro você enxerga possibilidades que isso aconteça um novo 2013 no caminho um novo 2013 eu acho muito difícil porque as pessoas agora tem posições políticas mais firmes então ser tão disperso e tão amplo quanto 2013 parece difícil agora grandes manifestações partindo da direita ou partindo da esquerda acho que mais provavelmente agora da direita devido ao desgaste de um governo de esquerda devem se surgir nos próximos meses e devem sim ter uma grande quantidade de pessoas como uma avaliação mesmo que eu faço de que o governo Lula politicamente é um desastre economicamente é um desastre e tudo isso é receita para o que a gente chama em Brasília de tempestade perfeita de se organizar grandes manifestações contra o governo devido a insatisfação com a economia devido a insatisfação com a política com a impunidade devido a insatisfação com escândalos de corrupção enfim eu acho que sim há margem para novas grandes manifestações mas não ao estilo de 2013 dessa vez com uma coloração ideológica bem definida né e aí